Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Comebol toma medidas drásticas em jogo da terceira rodada da Libertadores na próxima semana, a cidade de Santiago do Chile para com o duelo entre Colo Colo X Boca Juniors, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Santi Jiménez estaria na mira dos gigantes do futebol europeu. A expectativa do Albu Clube estava jogando a partida com casa cheia, mas isso não será possível já que a Comebol decidiu penalizar o clube devido aos incidentes contra o Monagas. Os chilenos foram penalizados com a perda de 11 mil ingressos, ou seja, o monumental estádio não estará em sua capacidade máxima.